Não sei, só sei que o livro começa com a seguinte frase Concederei começar com as seguintes palavras Não quero mais te matar, porque não quero mesmo Segundo parágrafo O que quero fazer é o seguinte Escrever tudo para acertar Esta é uma espécie de confissão E vale a pena a precisão dos detalhes Quando acabar, planejo ler este relato para você, Patrick Porque você não poderá mais retrucar Tem mais coisa ainda, mas é... Vocês estão entendendo? Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Livre Aneios No vídeo de hoje irei registrar a minha experiência de leitura com o livro Meu Policial Meu Policial é um livro da Bethan Roberts Que se passa na década de 50 E vai trazer para a gente a história de um triângulo amoroso Entre um cara, uma mulher e um policial Este livro está sendo adaptado No caso já foi adaptado Quando sair esse vídeo já vai ter saído o filme provavelmente Para fins de informação o filme sai agora dia 4 de novembro de 2022 No Amazon Prime aqui no Brasil Estrelado por Harry Styles E eu como sou pet de Harry Styles Sou fã de One Direction Tenho até tatuagem Minha tatuagem é aqui Não dá para ver, enfim Não poderia deixar de ler só porque O Harry está no filme sim Então, neste vlog estarei lendo E trazendo as minhas impressões Sem spoilers para vocês Se vocês gostam desse tipo de vídeo Já curte aqui para eu saber E se inscreve no canal E eu ainda vou trazer depois Um vídeo com as minhas impressões Sobre livro versus filme Então vai ser um vídeo mais estruturado Não vai ter barulho de moto E tudo mais Este aqui é uma coisa mais íntima Mais tempo real E a base de surto mesmo E tudo mais E este vídeo também faz parte do projeto Fã Fica Nails Que eu estou organizando junto com as meninas Do podcast Fã Fica Aí Que eu vou deixar linkado aqui na descrição Tanto o Instagram Quanto o link do podcast no Spotify Para vocês poderem escutar A gente vai gravar um episódio especial Para falar sobre o projeto em si Mas a gente se juntou Para poder fazer esse projeto Justamente porque tem essa vibe De lendo apenas por Harry Styles É sobre Harry Styles Fazendo mais pela cultura Do que Jair Bolsonaro Que já não é mais presidente No momento da gravação desse vídeo Lula já é o mais novo presidente do Brasil Graças a Deus Bora continuar agora Então Esse foi apenas o começo da primeira página E eu vou ler E aí eu vou trazendo para vocês O que eu vou achando Gente, o céu está muito calor Meu Deus Bom gente, já terminei a parte 1 do livro Então eu cheguei na página 80 E uma coisa interessante que eu não sabia É que quem está narrando a história aqui É a Marion Que é, né Nosso terceiro elemento ali Nesse triângulo amoroso E o que acontece A Marion está escrevendo Esse diário Essas cartas Esse relato Para o Patrick Que era É um curador de museu Era um curador de museu E basicamente ela está Sei lá o que ela está fazendo Ela está fazendo um grande desabafo Para ele Está meio que contando a história dela Com o Tom Que é O nosso policial Da história Do título E tudo mais O Tom Posteriormente, né Ele se casa com a Marion Só que Ele e Patrick São apaixonados Estamos falando dos anos 50 Blá, blá, blá Toda aquela coisa E Então, né Acaba rolando esse triângulo amoroso Ainda não começou essa situação Nessa primeira parte A gente vê muito Sobre a história dela Se apaixonando por ele No começo da vida dela Ali na adolescência E tal De ele indo para o exército De ele se tomando Essas decisões de carreira E tudo mais E esse início de relacionamento E também quando Ela conhece o Patrick Tem também, tipo Né Tem menção A ele conhecer o Patrick A ele falar sobre o Patrick E etc E tem várias coisas Que a gente como leitor Já sabendo da sinopse do livro Fica pegando ali Alguns indícios De algumas coisas E tudo mais Sobre o relacionamento Deles dois Mas ainda não tem nada Assim explícito E em alguns momentos Ela vai incluindo Narrativas do presente Né Com Né Falando com o Patrick Efetivamente Fazendo comentários E tudo mais E o que a gente sabe É que o Patrick Ele sofreu um derrame E ele tá numa situação Assim Que ele não consegue falar Ele não consegue fazer As coisas sozinho Tipo Tomar banho E etc E a Marion Tá basicamente cuidando dele Fica uma enfermeira Cuidando dele Na semana E aos fins de semana Fica ele e a Marion Nessa casa Onde o Tom está Não faço ideia O que aconteceu Não faço ideia Se esse livro fosse um thriller Seria sensacional Porque eu já Tava muito aqui na cabeça De que foi a Marion Que fez alguma coisa Mas tudo bem E aí Não sei Não sei o que vai acontecer agora Mas é dessa forma Que tá sendo narrado Ele tem muita descrição Mas tá sendo uma coisa fluida Pelo menos até o momento Né Essa primeira parte Então Foram 80 páginas E a gente fala um pouco Sobre essas questões De decidir Por uma carreira De Entre aspas O papel da mulher Nessa sociedade Dos anos 50 A questão de Ter ou não Uma carreira De casar De ser solteirona Etc Tem também Uma personagem Que é a irmã Do Tom E a melhor amiga Da Marion Que eu esqueci O nome dela Sylvie Acho que é isso Tem uma situação Envolvendo o casamento Dela Que eu achei Bem interessante E eu quero ver Mais a fundo Eu esperava Que fosse diferente Eu esperava Que fosse narrado Pelo ponto de vista De um dos rapazes Ou em terceira pessoa Pra gente conseguir Ter uma visão Mais macro Do relacionamento Deles dois Eu não sei Como é que isso vai Se de repente Vai ter outros Outros pontos de vista Acho que não Não sei como é que A gente vai ficar sabendo Mais sobre esse relacionamento Mas Vamos ver Tô animada Mas Agora já é Meia noite e meia E eu vou dormir E aí amanhã Eu vou lavar meu cabelinho E aí eu prossigo E aí eu vou comentando Com vocês Mas eu tô bem entusiasmada Tô sendo uma experiência Bem interessante Como eu sou muito fofoqueira Eu tô adorando Avancei um pouquinho Eu tô aqui no começo Da parte dois E agora quem tá narrando É o Patrick A gente tá tendo acesso Aos diários dele As anotações dele Então tá sendo interessante Porque acabamos de ver Como que ele e o Tom Se conheceram Enfim Então Achei legal Não imaginei Que isso fosse acontecer Eu fiquei feliz Eu tava torcendo Pra que a gente pudesse Ter outros pontos de vista Pra, né Ver o todo da história E tudo mais Então Legal Constatando de que O Tom Também conhecido Como policial Ou hair styles Tá assim Encercado por malucos Porque tanto A Marion Quanto o Patrick São muito Malucos Eles são muito Sociopatinhas Assim Meio Obcecados Quero muito Ver como Como é que Isso vai terminar Muito Tô criando Várias coisas Na minha cabeça Com base No que a gente Já sabe Mas tô gostando Tô gostando Bastante dessa parte Tá bem fluida Diferente da parte Da Marion Tem Tem bastante Descrição Também ainda Mas tem mais diálogo Não do que descrição Mas proporcionalmente Falando com relação A parte da Marion Em comparação Tem mais diálogos Nessa daqui Então tá sendo mais rápido E os capítulos Também são mais curtos Porque são Diáriozinhos menores E tal É tipo Por dia Então Flui melhor Olá Olá Vocês Hoje É sexta-feira Dia 4 de novembro Estou aqui Sentada Em cima Da minha mala Sentada não Apoiando A perna Da minha mala Porque daqui a pouquinho Estarei partindo Para o aeroporto Para ir Para a Bahia Mas não é de férias Eu vou Para um job Vou participar Não é sobre Já tá há um minuto Não Cancelou Óbvio Eu vou participar Da feira literária Internacional De Cachoeira Lá na Bahia Né? A Flica E a minha participação É amanhã Mas estou indo hoje Vou chegar lá Umas 10 horas da noite Estou levando meu livro Estou levando meu policial Ontem Eu tava lendo meu policial Ontem não Ontem Ontem E aí eu cheguei Na página 130 Já Passei um pouquinho E a gente tá Compoendo a narrativa Do Patrick E como eu falei Ele é muito obcecado É muito louco Mas eu achei interessante Também ver um pouquinho Mais sobre Como funciona Essa questão Da criminalização Da homossexualidade De como é que funcionava Tipo o bar Esses ambientes Que era propício Para esses encontros Os assédios Que essas pessoas Sofriam na rua A relação dele Estou levando só ele Estou levando só ele Não estou levando nem o Kindle Para não pôr o risco De me distrair A essa altura o filme já estreou Mas a gente vai assistir Na semana que vem E é isso Estou bem entusiasmada E bora de viagem E eu esqueci de olhar Se outro Uber já me aceitou Já Dois minutos Gente Cheguei aqui na pousada Era quase duas da manhã Era muito pouca E Eu fiquei brigando Com o ar condicionado E aí depois Eu dormi Né Óbvio E aí eu acordei Nove horas Agora nove e pouco Eu não faço ideia De até que horas É café Eu não sei de nada Então eu vou Me arrumar rapidão Terminado de me arrumar Rapidão Para eu ver se eu consigo Tomar café Ai ai Li mais um pouco De meu policial No No avião Só que Foi muito pouco Porque eles ficaram Apagando a luz E eu não estava Na parte que tinha Aquele bagulho lá Tipo Eu não estava embaixo Da parte das malas Então não tinha Aquele painelzinho Que tem luz Não sei o que Meu cabelo Tá Péssimo Eu acho que a umidade Do ar daqui Qualidade do ar Sensacional Viu? Deu de 10 mil A zero Em São Paulo Meu nariz Até estranhou O meu cabelo Então Enfim Então eu não consegui Ler muito Muito tempo Eu li tipo Foi de 10 minutos Mas Eu cheguei Numa parte Interessante No meu caso Cheguei na parte 3 Já do livro Já não Porque teoricamente Estou atrasada Mas já Já estou de volta No quarto Consegui comer Desse tipo No final do café Não tinha quase nada mais Mas eu consegui comer Consegui comer pão Fruta Tranquilo Tomei um suquinho Café Dá pra manter de pé Estou morta Não dá pra ver nada Com essa luz Bom dia Agora são 4 e 18 da manhã E eu já estou fechando aqui tudo pra ir embora Porque o meu voo é às 8 e meia lá em Salvador 8 e meia ou 8 horas Eu não faço ideia Em Salvador Então já estou me recolhendo Estou morrendo de sono Ontem a Flica foi sensacional Foi muito legal A festa assim É gratuita É em vários ambientes Assim da cidade Foi muito lindo Eu amei participar Estou muito feliz Estou muito realizada Conhecer o Patrick pessoalmente Revê o Deco Conhecer outras pessoas Muito maravilhosas Foi uma experiência muito gostosa E me fez pensar muito Me recarregou as energias E eu estou um pouco rouquinha Com o nariz cagado Por causa do ar condicionado Obviamente Porque eu me odeio Mas enfim Vou fechar aqui tudo E aí Partiu Salvador Gente Passaram alguns dias já Já voltei para São Paulo Fora primavera sound Hoje é quinta-feira De noite São 9 de hora da noite Estou lendo meu policial Estou na página 134 E assim Nada está fazendo sentido Nesse livro Mentira Mas vamos lá Primeiramente eu estou com a teoria De que o Tom é um babaca E que aí a Marion E o Patrick Estão tipo Unidos Por terem se apaixonado Por esse babaca Eu não sei Eu acho que o Tom Não ama ninguém Além dele mesmo Sei lá Porque no presente Ele está se mostrando Um bosta Tipo eu falei Que ele tinha sumido Mas na verdade Tipo ele está aqui Só que ele tipo Sai E vai viver a vida dele E a Marion Que se dane E cuide do amante dele Que está Teve um derrame Foi isso que eu falei Acho que foi isso Que ele teve Que a gente ainda não sabe O que aconteceu Aconteceu alguma coisa A Marion Deu a entender Que rolou um crime aí Mas Não sabemos E eu estou tipo Tom Não confio em você E no filme O Tom é o Harry Então eu vou ficar o filme inteiro Pensando no Harry Te odeio Aquelas Enfim Estou na página 134 E eu preciso terminar Até depois de amanhã Que é quando a gente Vai assistir o filme Eu estou chocada Com o que acabou de acontecer Eu estou chocada Eu estou Maluco Terminei de ler Meu policial E eu não sei O que eu achei Eu não sei muito bem O que eu achei Tipo assim Eu gostei muito do livro Do que ele se propôs Ele é um livro Que ele tem uma pegada Meio cultizinha Meio clássicasinha Mas não é um livro Difícil de ler Tá É super tranquilo Tem algumas partes Que ele é um pouco Mais maçante Do que outras Mas assim Eu não sei o que eu achei Do final Efetivamente Tipo Eu não sei o que eu achei Do tom Eu não sei Eu não sei Eu não sei Acho que eu vou ler Umas resenhas No Scooby ainda Porque eu não sei Eu não sei o que pensar Tipo até chegar Nesse final Eu achei que eu ia dar Cinco estrelas Pra ele Ou quatro e meia Agora eu nem sei Que nota que eu dou Porque Ele acabou Tipo assim Eu gostei do jeito Que acabou Mas Eu também não sei Explicar Eu acho que eu senti Falta de coisas De explicações E Que poderia ter Tipo no final Tem uma coisa Que eu não vou falar O que é Que é mencionada Mas eu queria Que a gente visse Que a gente pudesse Ter acesso a isso E não tem E aí Eu tô Sei lá Não sei E aí Mas eu gostei Eu gostei da forma Como foi abordada Toda a situação É Apesar de eu não ter gostado Muito do tom Porque eu achei ele Um cara de merda Porque assim Eu achei ele um bosta Tanto com a Marion Quanto com o Patrick Não é nem tipo Ah não Ele foi um marido horrível Pra Marion Porque né Ainda daria pra entender Entre aspas Tipo assim Daria pra entender Por exemplo Ah ele mentir E não sei o que Porque né Situação Ali Contexto Mas tipo assim Ele é um babaca Com o Patrick Em um momento no passado Que mostra até No trailer do filme É Ele é um babaca Com o Patrick No presente Depois de tudo Tudo que aconteceu Se torna um babaca Com a Marion No presente Talvez justificável Mas enfim Também é super manipulador Com ela no passado Tipo assim Pra encobrir né Tudo que tá acontecendo Mas ainda assim É um babacão Tipo escroto Tira ela de louca E etc A Marion Ela é uma personagem Tipo assim Ela coitada Ela é extremamente Ela é uma personagem Que né É tipo assim Fruto das circunstâncias Ela é fruto Da época Do contexto Em que ela tá Inserida Daquela sociedade E também né Obviamente De ela ser Uma vítima Ali dessa situação Também né De tá casada Com um cara Que não a ama E por quem Ela é extremamente Obcecada Independente E tudo mais O Patrick Coitado Só caiu ali De paraquedas Meu Deus Tipo Ele é uma pessoa Meio duvidosa Assim Tipo no começo Eu falei né Que ele é super obcecado Pelo Tom E ele é uma pessoa Meio duvidosa No sentido de que tipo Ele fica tipo Ah Talvez ele até tenha Eu até poderia lidar Com ele Ter uma esposa E tudo mais E eu acho também Que ele é fruto Do contexto Da né Da situação Mas aí você olha E fala Mano Que pessoa Filha da mãe Sabe Mas tipo Cara Ele só se ferra Ele só se ferra Juro E o Tom Fica ali Tipo De boa Entre aspas Obviamente A situação toda Com certeza Afetou muito ele É que a gente Não tem o ponto De vista dele Na história Então é muito fácil A gente odiar ele Mas né Tendo esses Fragmentos De interações Deles Né Sendo um pouco Babaca Eu fiquei com essa sensação Eu acho que no filme A gente vai explorar ele De outra forma Primeiro porque Eu não acho que eles vão Gastar o orçamento Colocando Harry Styles Até na capa Numa nova capa Pro livro Se não fosse Trazer No pôster Do filme Se não fosse Trazer uma abordagem Diferente Pra ele Pra esse personagem Provavelmente vai mostrar Mais cenas Dos dois juntos Dos dois juntos O Patrick Hilton No passado Porque aqui é muito Mencionado Né O livro ele é todo Contado Né Tipo A gente tem ciência De que são personagens Que estão no presente No caso assim Mentira São Tipo assim A Marion tá no presente Contando pra gente O que aconteceu no passado E O Patrick É Tinha um diário No passado Contando pra gente Do Né O que tava acontecendo E É isso São diários do Patrick E um diário da Marion Só que o diário da Marion É no presente No futuro Digamos assim Eu me perdi aqui Mas vocês entenderam Eu acho Enfim É um livro bem legal Eu acho que eu não esperava Gostar desse jeito Acho que Quando eu fui começar a ler Eu fiquei com muito medo De não gostar dele Mas Muito bom Eu só não sei Agora que nota que eu vou dar Porque eu fiquei um pouco perdida Acho que eu vou dar Umas quatro estrelas Porque foi uma experiência bem boa É um livro muito bom mesmo Eu mal posso esperar Pra ver o filme agora Porque Eu estou com expectativas As expectativas foram criadas aqui Queria ter assistido O Não se preocupe Querida hoje Já saiu na HBO Max Mas Se eu tivesse feito isso Eu não teria conseguido Terminar de ler o livro Então Prioridades Né O filme Esse outro filme Enfim Eu consigo assistir outra hora Bom Bom gente É isso então Muito obrigada Por vocês terem assistido Esse vlog Se vocês gostaram Assistiram até aqui Muito obrigada Se vocês gostaram Não esquece de curtir Se inscreve no canal Se você não perdeu Outros vídeos como esse Deixa aqui nos comentários O que você achou E Tanto sobre a história Sem spoiler Se tiver spoiler Sinaliza E aguarde que vai vir aí O vídeo de Livro vs filme Aí eu vou tentar Estruturar melhor A minha opinião Vou estudar melhor Outras opiniões também Ver se eu consigo Né Enfim E trazer o comparativo Do filme Mas eu gosto do vlog Justamente porque Tem essa coisa do Né Ali no momento Mais espontâneo E tudo mais Tá bom Então é isso A gente se vê no próximo vídeo Um grandíssimo beijo E tchau tchau